É o D3 ZK3, é o brado da pira Essa filha é do parco nenhum, gosta de fazer orgia Essa novinha que dá uma volada, gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia Temos a recada, consegui embora a pira, passou a pira Temos a recada, consegui embora a pira, passou a puta Caralho Temos a recada, consegui embora a pira, passou a puta Temos a recada, consegui embora a pira, passou a puta Caralho A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL